E você vai se estressar e não vai ter nada, tipo, não vai acontecer nada, você vai ficar chateada, triste, magoada, chateada, pensando nisso tudo. No final das contas, não vai acontecer nada, você vai ficar chateada consigo mesmo, então não se cobre tanto. Eu faço, você pode fazer, seja a sua melhor versão, isso que eu tenho aprendido, aprendi todos os dias, todo dia eu sou a minha melhor versão enquanto mãe de gêmeos. Eu não me considero perfeita, eu acho que ninguém é perfeita, mas todo dia eu tento ser uma pessoa melhor, me superando enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mãe de gêmeos, sei que não sou perfeita, Mas todo dia eu tento ser um pouco melhor, todo dia eu tento ser melhor do que eu fui ontem, todo dia eu tento ser uma pessoa no qual meus filhos vão olhar e vão, Ah, essa é minha mãe, nossa, sabe? E é isso. Não tente fazer o mais que você pode, entendeu? Seja a pessoa na qual você olha e fala, essa pessoa que eu sempre quis ser. Não se cobre tanto. Melhorando tudo de um pouquinho, você vai longe. Você vai conseguir alcançar todos os objetivos, seguir sendo a pessoa melhor, ser exemplo do seu filho também. Tchau, tchau.